Oi meus amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje mais um vídeo de cabelo. E eu vou falar pra vocês que vocês vão amar também esse vídeo porque é sobre a linha que eu amo e também esses produtinhos maravilhosos. Já tô dando spoiler porque o vídeo tá muito bom e eu espero que vocês gostem e assistam até o final porque vai ter diquinha. Eu não vou falar em que tempo vai estar, mas assistam até o final, tá? E antes de tudo, já vou pedindo pra você deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito porque o YouTube avisa você quando tem vídeo novo aqui. Também me segue lá no Instagram porque eu posto todos os dias e tô lá com muitas novidades também. O link tá aqui na descrição do vídeo. E também, gente, já deixei aqui um aviso pra vocês que lá no Espaço Digital da Natura está com desconto nesses produtinhos. Então, quando acabar o vídeo, já vai lá, já dá uma olhadinha, já aproveita, compra os seus produtos e também eu vou deixar aqui o link com o aplicativo que dá mais desconto pra vocês. Gente, eu amo desconto, eu espero e acho que vocês também amam desconto. Bom, vamos logo pra o vídeo e solta a vinheta. Bom, meus amores, eu deixei aqui no meu colo os produtos, tá? Eu vou mostrar um por um pra vocês e antes de eu mostrar o shampoo, já vou falar que ele tá bem gastadinho porque antes de vir aqui mostrar pra vocês o resultado, falar sobre os produtos, eu gosto de testar e ver se realmente funciona, como fica, pra contar a minha experiência pra vocês. E olha como tá o resultado do shampoo. Ele já tá quase na metade. Gente, esse daqui é o shampoo Murumu, tá? E eu vou mostrar e depois eu falo pra vocês sobre eles. Esse daqui é o condicionador. Deixa eu ver se foca aqui pra vocês verem. Esse daqui é o condicionador, gente. Ele tem bastante porque a gente não usa tanto, tanto condicionador, né? Mas eu vou mostrar agora pra vocês. Esse daqui é a máscara de hidratação. Olha que linda, gente. O potinho deles são uma gracinha, né? E esse daqui é o creme para pentear. Eu vou falar sobre cada um. E não esqueça já de deixar o seu like, tá? Espero que vocês já tenham deixado aí. O shampoo foi feito com a manteiga bruta de Murumu. Limpa na medida certa e tem a ação anti-quebra. Reconstrói os fios de dentro pra fora. Ele é um produto vegano. Tem refio. Reconstrói a fibra capilar. Os benefícios desse shampoo são anti-ressecamento. Evita a quebra do cabelo. E ainda, né, ajuda a reconstruir a fibra capilar. Deixando também o cabelo macio e brilhoso. A diferença entre o shampoo e o condicionador, também feito com manteiga bruta, né? Só que o condicionador, ele ajuda no ressecamento, tratando o fio de dentro pra fora. Deixando também o cabelo mais macio e desembaraçado. Ele também é um produto vegano. Tem refio. 94% natural. Calma, antes de eu falar do próximo produtinho, eu vou te dar a dica. Você esqueceu que eu ia dar dica hoje? Então, a primeira dica é sobre o pré-shampoo, antes de todo o processo da lavagem. O que é um pré-shampoo? Eu já deixei vídeo aqui no canal. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Depois desse vídeo, você vai lá ver o que é pré-shampoo. E eu usei o reparador de pontas de silicone. Também já falei sobre ele aqui no canal. E o link também tá aqui na descrição. Mas antes de você sair desse vídeo pra ver o que é pré-shampoo e sobre esse tal de reparador de silicone, assistam até o final e depois você vai lá ver certinho, tá? Eu usei ele como pré-shampoo. Eu sempre uso ele, tá? Como pré-shampoo e depois como modo de finalização do cabelo, tá? Então, essa é a primeira dica. Olha essa máscara de hidratação. Que coisa mais linda, gente. Eu achei o potinho dela muito, muito fofinho. E ela vem com a descrição aqui na frente do pote. E também dentro. Eu acho que eu não vou conseguir focar aqui, ó. Mas ela vem tudo explicadinho pra que serve também. E a consistência da máscara é muito boa. Não é aquelas máscaras mole. Já tá usada, né? Eu usei hoje. E ela ajuda no tratamento da porosidade. Tratando os fios. Ajuda no ressecamento. Combate, né? O ressecamento. Também fortalece os fios. Reconstrói a fibra capilar de dentro pra fora. 91% natural. E ela é biodegradável. Inegradável. Antes de falar sobre o último produtinho. A segunda dica do vídeo. Se você chegou até aqui. Você vai receber essa dica. A próxima dica é sobre a água. Vocês sabem que a água quente. Muito quente. Eu, particularmente, eu amo água fervendo, né? Pra tomar o banho. Eu sei que não é indicado. Mas, avar o seu belo e lindo cabelo. Não tá em água quente. Pelo amor de Deus. Porque ela ajuda a abrir a cutícula. Além de estragar as progressivas. Coloração. Ela deixa o fio aberto. As cutículas abertas. E aí, você vai encontrar muita ponta dupla. Muito ressecamento no cabelo. Então, para lavar o cabelo. Deixa a água gelada ou morna, tá bom? Então, vamos para o próximo prorante. O último produtinho. Mas, não menos importante. É o creme de pentear. Esse produtinho, você pode usar tanto com o cabelo seco. Quanto com o cabelo molhado. Ele também é feito da manteiga bruta de murumu. Ajuda a desembaraçar o cabelo. Ajuda nas pontas duplas. Ajuda no frizz. Gente, além do cheiro. Agora eu vou contar a minha experiência pra vocês. Além do cheiro desses produtinhos. Você passa o shampoo. Eu já falei aqui no canal diversas vezes. Que eu vejo mesmo a limpeza quando o meu cabelo, né? O shampoo faz bastante espuma. E logo que você coloca bem pouquinho do produto. Ele já começa a fazer bastante espuma. E eu acho isso incrível. O condicionador. Eu passei depois da máscara de hidratação. Se você não sabia disso. É basicamente o essencial. Você passa o shampoo. Tira todo o excesso do shampoo. Aí você vai e faz a... Passa a máscara de hidratação. Só no comprimento. Pelo amor de Deus. Não vão passar na raiz. E aí você deixa alguns minutinhos. Eu fiz no chuveiro mesmo. Passei a máscara de hidratação. E aí eu deixei alguns minutinhos. Tirei toda a máscara. Tirei todo o excesso. E aí eu passei o condicionador. O condicionador você também só vai passar no comprimento aqui, né? Na parte das pontinhas. Aí você deixa um minutinho, né? Quanto pede lá. Que é pra você deixar de um minuto. Você vai passar, deixar um minutinho lá. Vai fazer outras coisas. Vai lá lavar a sua escova. Outra dica aqui. Lave sempre suas escovas de cabelo. E aí depois você pega, tira todo o excesso de produto que tiver lá do seu cabelinho. Depois que você sair lá do chuveiro. Você pega, tira bastante o excesso da água. E aí você vai passar o creme de pentear. Gente, até aí quando eu passei já a máscara. Já deixou meu cabelo totalmente maleável. Deixou todo escorrido. Eu já sentia, né? Aquela hidratação. Apesar de pouco tempo deixar da máscara. Passei o condicionador. Deixou mais ainda molinho. Mais cheiroso. Eu saí e passei o creme de pentear. Depois que eu tirei o excesso da água. E aí fica mais ainda, gente. Você sente com os fios bem... Parece mais fortes, né? Assim. E aí você vai lá secar o seu cabelinho. Também não coloque um jato quente, né? Pra não estragar os fios. E depois que você passa tudo isso. Você sente o cabelo totalmente diferente. Olha isso como tá o meu cabelo, gente. Além do brilho e do cheiro maravilhoso que esse produto deixa. Olha isso como tá. Eu tô amando, gente. Eu já tinha testado, né? Olha isso. O brilho. Eu já tinha testado. E eu estava enrolando aqui pra trazer pra vocês, né? O pessoal lá do Instagram já tinha visto esse produto. E realmente eu super indico pra vocês, tá? Muito, muito bom. E depois você finaliza com o reparador de ponta. Pra fechar bastante a cutícula depois do secador, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e me seguir lá no Instagram. Beijo e tchau!